Uma infância plena gera cidadãos saudáveis. Nós estamos recebendo hoje a escritora e terapeuta Evânia Reichert. A Evânia que lançou já faz algum tempo, está na quarta edição aqui no Brasil, do livro Infância, a Idade Sagrada, Anos Sensíveis em que Nascem as Virtudes e os Vícios Humanos. E neste sábado tem uma palestra, uma palestra aberta na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Burbon Country. Do Burbon Country, isso mesmo, nem tem lá. Mas uma palestra aberta para se conversar um pouco, para que a Evânia vai estar falando um pouco do que ela está falando aqui, é claro que muito mais, e com a possibilidade de quem for lá poder conversar um pouquinho com ela sobre essas questões, a formação, porque muitas vezes o que se questiona é que tem famílias que tem filhos que foram criados da mesma forma, mas eles têm personalidade diferente. Mas na verdade não foram criados tão da mesma forma assim, eu não sei se tu... É cada época, né? A gente pode ver os filhos da gente. São vários filhos únicos. Cada filho nasce numa época, a gente está num momento, as situações todas em torno de nós sociais é o momento, e cada um vem com uma condição, temperamento, uma predisposição. Já depende como foi a gestação, o nascimento, tudo isso vai constituir sim um ser diferente. Então, isso é o... E, Vânia, nós estamos falando da violência hoje, a violência social, a questão da depressão, tu tem dado palestras em vários, em outros países aqui. Como é que tu nota esse mesmo problema em sociedades diferentes, por exemplo, como na Espanha, que hoje vive uma crise, mas na Argentina ou em outros... Sim. Eu tenho ido bastante para a Espanha, né? Tem muita requisição do trabalho lá. E é interessante porque a Espanha tem, especialmente na região de Barcelona, também Mallorca, Madrid, né? Tem um... o nível de interesse nesse tema é muito forte. Por quê? Porque é uma preocupação com a educação também, ou porque eles estão vivendo uma crise? É uma preocupação com a educação, com uma educação diferenciada, é uma coisa da Europa, assim, né? Forte. Mas na Espanha é muito forte isso, né? Tanto que as palestras lá é uma... muita gente, é muita gente sempre e muito debate. As pessoas debatem, não é uma palestra em que o palestra... eu, como palestrante, apresento um tema. Não, é um... eu apresento e é um debate. As pessoas perguntam e colocam coisas... é muito interessante. O que é que palpita, assim? Ah, palpita muito essa questão, né? Da violência e da terceirização da educação. A terceirização da educação é de como nós estamos como pais passando o processo educativo pela nossa condição social toda para outras pessoas, né? Outras pessoas que nem sempre são afetivas. Por exemplo, nós precisamos de outro tipo de creches que tenham um outro tipo de qualidade afetiva, né? Eu sempre questiono, eu atuei muito a nível sindical no passado, na minha vida. Eu sempre digo, eu quero ver o dia em que o cuidado com o início da vida vai ser pauta sindical. Que a licença maternidade se torne pauta de reivindicação de sindicatos. Isso é o meu sonho. Porque a licença maternidade que nós temos, embora a gente tenha avançado um pouco, ela é representativa, equaliza com o nível de violência que nós temos. Por exemplo, a Dinamarca, Noruega, Finlândia, esses países que têm maior qualidade de vida e o nível de educação com qualidade maior, nível de violência muito menor, a licença maternidade é de dois anos, um ano e tanto, varia um pouco entre um ano e um mês, dois anos, dois anos e meio. A licença paternidade é em torno de um ano, ou seja, se sabe que nesse momento é fundamental que ali está a base de uma nova sociedade. Então esses países já fizeram esse câmbio. Você sabe qual é o tempo da licença maternidade na Índia? Trinta dias. Pois é, Estados Unidos quase também é por aí, nem tem. Também, Estados Unidos é opcional o pagamento, né? Então nós temos assim, quando faz o levantamento dos países, você vê claramente onde é que nós estamos. Nós estamos num processo de analfabetismo em relação a isso. Então eu sempre provoco meus amigos sindicalistas, eu quero vir na pauta, porque isso é um tema muito importante. Uma das causas maiores, afastamento do trabalho, além dos acidentes de trabalho, é a depressão. E a depressão é gerada no início da vida. Uma mulher com quatro meses precisa deixar de amamentar o Estado, e os sindicatos, nem os sindicatos estão questionando isso. É uma questão muito importante que a gente tem que debater. Tá certo. Bom, eu só queria que tu fizesse o convite então, essas e muitas outras questões. E aí, já que a Ivânia provocou, se na Espanha se faz o debate, Porto Alegre tem que ficar à altura e promover bastante o debate. Nesse sábado então, são as questões do livro e também outras questões que virão. É esse tema sempre, o processo de desenvolvimento, as fases, a relação com as consequências disso. Então sábado, às 11 horas da manhã na Cultura, é uma palestra aberta. Também em fevereiro a gente faz um curso sobre o tema. Em abril nós vamos lançar essa tradução na Feira do Livro em Buenos Aires. Ele já está então na Espanha, Buenos Aires? Espanha, ele foi lançado na Colômbia também, agora vai ser lançado pela editora grupal na Argentina. O tema, na verdade, o livro, o que ele tem de interessante, não é exatamente algo que ele tenha. Eu digo sempre, é a urgência do tema. Esse é um tema urgente, por isso ele repercute. Não por ele em si mesmo, mas porque o tema é muito urgente. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. Olha só, e que bom, mais uma vez que tu viesse aqui, muito obrigada pela presença hoje aqui. Agradecemos, é claro, como sempre, a sua companhia. O Cidadania vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite em ponto. Uma boa noite, até lá.